Olá, bom dia! Começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Você já pensou quanta ajuda pode dar ao longo da vida? Quanto bem pode fazer ao outro e a si mesmo? Pois bem, é sobre isso que iremos refletir hoje. Convido você a parar o que estiver fazendo, se puder, para ouvir essa mensagem de Meimei, do livro Momentos de Ouro, Psicografia de Chico Xavier. O título é Ante a Vida e Meimei, da forma suave e doce de sempre, nos diz assim. Não digas que existe alguém no mundo que não precise de simpatia ou socorro. Todos os espíritos corporificados na Terra estão procurando apoio e complementação. Esse pediu o berço da penúria, a fim de aprender quanto dói a tristeza dos desvalidos. Aquele rogou passagem pelos caminhos amoedados da fortuna, de modo a vencer as tentações da posse. Outro solicitou a transitória internação entre os inimigos, renascendo junto deles, de maneira a adquirir tolerância portas adentro do próprio lar. Aquele outro requisitou para si o domínio de circunstâncias difíceis, tentando apagar os impulsos da revolta e desumanidade que lhe tiranizavam a alma. Outros ainda suplicaram tempo curto de existência no plano físico, usando a saudade para despertar a atenção de criaturas que lhe são extremamente amadas para os assuntos da sobrevivência e da fé em Deus. Enquanto outros muito imploram tempo longo na Terra, na expectativa de entesourarem humildade e paciência. E a vida acolhe a todos, no instituto da reencarnação, para os fins de aperfeiçoamento a que se destinam. Pensa nisso e deixa que o entendimento te ilumine o coração. Estende amparo ao irmão que mendiga, mas não sonegues compreensão ao que passa por ti, tantas vezes sem perceber-te, enseguecido que se acha pelas sombrias lentes do ouro inútil ou da cultura vaidosa em forma de poder. Todos lutam e todos sofrem a caminho da verdade. Ninguém existe sem necessidade de apoio nas trilhas da evolução. E à frente de cada companheiro ou companheira que te cruzem a estrada, estejam eles cobertos de douradas titulações ou vestidos de andragios, lembra-te de que cada um deles carrega no coração esta rogativa sem que a vejas. Compadece-te de mim. O texto nos chama a atenção para a bênção da reencarnação, do aprendizado em cada existência e de que nada é por acaso. Nascemos na família certa, no local certo, e somos colocados ao longo da vida, ao lado de pessoas e situações que temos que conviver e também aprender. Mas vamos pegar pelo o que eu acredito ser a mensagem principal desta lição de Meimei. O nosso papel, não só perante nós mesmos, mas também ante a vida dos irmãos que nos cercam à caminhada. Todos nós sabemos da importância de ajudar ao próximo. Sabemos como isso faz bem ao ajudado e mais ainda a quem ajuda. A questão é que nem sempre é fácil fazer isso. Às vezes Deus pode estar nos colocando em pontos, situações, para que possamos ser instrumentos do seu amor ao próximo, e nós não percebemos. Isso porque em alguns casos os problemas, as dificuldades do outro não são tão visíveis assim para nós. Ou até mesmo já pré-julgamos, achando que aquele irmão que tem posses, que tem uma palavra doce, uma vida aparentemente perfeita, não passa por dificuldades. Vivemos em uma sociedade que de certa forma nos cobra felicidade e alegria em tempo integral. E não raro, achamos que a alegria e o bem viver estão necessariamente atrelados às posses materiais, que só quem tem muito dinheiro é que é feliz. Total ilusão nossa. Como o Meimei nos lembrou, todos estamos aqui para aprender. E qualquer experiência, seja no campo da família, no financeiro, na saúde, na doença, na morte, todas elas são sempre colocadas na nossa vida como oportunidades de aprendizado, de aprimoramento. E isso muitas vezes se dá através da dor. Não queremos dizer aqui que por isso, por tudo ter um propósito, que não devemos ajudar ou tentar buscar pelo diferente nos casos em que o nosso coração nos chame a servir. Muito pelo contrário, o que Meimei nos trouxe e estamos refletindo é que em todas as situações e com todos os tipos de pessoas na vida, podemos ser sempre instrumentos do Pai de Amor para aliviar, ajudar e intervir a favor do próximo. Mas que para isso, não devemos usar a nossa métrica de avaliação e vivência, e sim tentar entender o irmão pela ótica de aprendizado que ele teve. O ajudar pode ser feito de diversas maneiras, ouvindo, levando palavras de esperança, conversando de forma respeitosa, fazendo uma oração, doando bens materiais ou até mesmo ajudando no desapego. Cada pessoa é única e por isso cada situação é um caso. Todos lutam e todos sofrem a caminho da verdade. Ninguém existe sem necessidade de apoio nas trilhas da evolução, nos disse Meimei, que ante a vida possamos ver aqueles que pedem compaixão, na certeza de que todos nós, independentemente da crença, instrução e ou classe social, sempre temos o que oferecer para aliviar todos os tipos de fome e sofrimento. Muita paz, trabalho no bem e até o próximo podcast Café com o Espiritismo. Amém.